E é assim, bem acompanhada, que damos início do programa Aldeias com História. Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos! E é com a capucha de Borel, tão identitária deste lugar mágico, onde nos encontramos, que damos início à quinta temporada de Aldeias com História. Estamos em Pendilho, município de Vila Nova de Paiva, pertencente ao distrito de Viseu. Não conhece esta aldeia, esta freguesia? Então garanto-vos que depois deste programa, nunca mais se vão esquecer. Eu hei de cercar pendilho, com par e meia de fita. Eu hei de cercar pendilho, com par e meia de fita. À porta do meu amor, ai, a meia de fita. À porta do meu amor, ai, a meia de fita. Eu hei de cercar pendilho, com par e meia de fita. Eu hei de fita. 13 quilómetros separam-nos da sede do concelho. Pendilho assume-se como um território de autêntica ruralidade, em cuja paisagem se destacam estes maravilhosos pigueiros e, claro, o casario típico beirão. Música 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 E agora vamos ver um moinho antigo a funcionar. Este é o Rio da Pedrinha. Não é fácil o acesso, mas nós conseguimos. Música Ao longo do percurso do Rio Mau e do Rio da Pedrinha, existem cerca de 20 moinhos, atualmente apenas 4 a funcionar. Música Oh, Dona Fátima, dê cá dois beijinhos. Dona Fátima, não há nada mais bonito do que ver o mamão a moer. É ou não é verdade? É verdade. Aprendeu isto que eu sei com o seu pai. Sim. A minha mãe não era daqui. Não era daqui? Era dos alhares. Ah, é. Mas também já era padeira. Já era padeira a sua mãe. Então cresceu com as mãos na massa. Sim, sim, sim. Como é que foi a sua infância aqui em Pindigo? Mais ou menos. Nem foi má, nem foi boa. Pelo menos pãozinho na mesa havia sempre. Ah, sim, sim. Não era pão vesquinha. Então, e aprendeu muito de novinho, não é? Sim. Desde pequenina, que já ia ao moinho com o meu pai, eu levava um saco e eu levava outro à cabeça. A farinha de milho. O milho eu levávamos o saco para baixo, cheio e trazíamos para cima a farinha. E faziam isso muitas vezes? De mês a mês. De mês a mês. De mês a mês. A gente tem o moinho durante um dia ou dois, de mês a mês. Porque as outras pessoas também têm o dia delas. Ah, ok. Este moinho é da sua família? É dos antigos, já. Este moinho já é do quê? Dos seus bisavós? Já está muito. A gente agora, em acabando nós, os novos, os novitos já não o sabe. Tenho que ensinar aos seus filhos. Porque isto vale muito, dona Fátima. Este saber vale muito, vale. Não é? Vocês, atualmente, ainda vêm para aqui moer muito milho? Ainda. De inverno, quase toda a gente. Quem semeia milho? Quem não semeia, não moe. A sua família ainda semeia? Eu ainda meio. Eu ainda semeio. Também sou sozinha cá, o meu jeiro-morto está tudo fora. Só eu. Um beijinho. Até à próxima. Vão lá ver fazer a bola. Está bom. Obrigada. Desde 1982, que o forno comunitário aquece a alma e a barriga dos habitantes de Pindy. E eu sei que as brasas já estão a arder. Sim? Oh, da casa! Olá, bom dia! Bom dia! É aqui que vamos ver fazer a broa de milho? Isso mesmo, é mesmo aqui. Estamos mesmo a preparar-nos para meter a broa. Joana! Olá! Então, já amassaram? Sim, já amassámos, já afintou o pão. E não esperaram por mim? Então, mas eu posso ainda estar? Mas ainda bem, até. Ainda vou, até. Então, bora lá. E este forno já está... Está quentíssimo. Está prontinho para lá com a bola de sardinha que você nos vai ajudar a fazer. Então, vou ajudar. Até diga-me lá o que é que eu posso fazer. Então, vamos colocar a sardinha. Certo. Por cima da massa. A sardinha vai ser colocada direita. Ok. Assim. Ok. Porque depois, quando cortarmos as fatias, a sardinha vai ficar direitinha. Para não a cortarmos ao meio. Está a perceber? Eu estou a perceber tudo. Isto tem aqui muita ciência. Pode colocar a mão na massa. Posso colocar a mão na massa? Então, vamos lá. É para colocar aqui. Ai, rápido. Ainda por cima estão-me a apressar. Há quanto tempo é que se faz esta bola de sardinha aqui em Pindim? Porque isto é bom. Há muitos anos. Desde sempre. Porque antigamente vinham vender. vinham vender a sardinha e as pessoas compravam, não é? E então faziam estas bolas para comer. E depois, como o pão de milho se aguentava ainda bastante tempo. Isto durava muito tempo, não é? Sim. Portanto, a broa. A bola nem tanto, mas a broa sim, então cozia. E estou a fazer bala? Era o sustento. Sim, sim, está a fazer. Olha, e a Joana com quem é que aprendeu a fazer esta bola? Olha, eu vou aprendendo com as pessoas. Olha, aqui com a minha vizinha, com a dona Encarnação. Aprendi com a minha avó, que também cozia. A minha mãe. Toda a gente sabe aqui um bocadinho. Olha, posso perder mais uma? Pode. E outra? E aí outra? Mas tem que ficar à direita. Tem? Como é que eu a meço? Ai, meu Deus. Olha-me para esta beldade. Olha que coisa bonita. Isto tem que ficar com muita sardinha que é para dar mais sustento, não é? E todos comem. E todos comem. E todos comem. E todos comem pão de milho. E todos comem pão. Pois é. Sabe que antigamente, quando não havia sardinha, fazia-se na mesma as bolas e eram barradas por baixo com alho. Era o chamado pão de alho. Quando é que este forno é aceso? Quando é que vocês vêm para aqui? É assim, este é um forno comunitário. Quem quiser. Agora, a carne é colocada aleatoriamente, não importa se ficar à direita, não. O forno é comunitário. Então, quem quer, vem cozer. Marcam o dia. Carla, e enquanto as nossas broas cozem ainda no forno, temos aqui as bolas, podemos ir provando. Podem e devem, eu vou só partir para vocês. Então, corta lá aqui. Joana, aos sabores da terra. Espero que gostem. Ainda doada. Hum, é muito bom. É muito bom. O pão de milho dá-lhe um gosto diferente. Tratam-se bem aqui. Muito bem. Temos que nos tratar porque trabalhamos de sol a sol. Já houve tempos em que nesta bonita freguesia, em cada casa havia um pastor. E os campos nunca eram demais para pastorear. Neste momento, o Sr. Carlos Paiva faz parte de uma raridade. Olá, Sr. Carlos. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Como está? Como está? Está-se bem? Ótimamente. Se não fosse este vento, estava perfeito. Maravilha. Mas está um sol lindo. Neste ponto, é. É. É a coisa mais linda que há aqui. O Sr. Carlos é um resistente. Mesmo um resistente. Por amor a estes animais, não é? Por amor a estes animais. Depois que vim da Holanda, 22 anos. Há 22 anos que isto é a sua vida? Porquê? Porquê que mantém esta tradição? Porque tenho esta tradição, porque fui criado nos meus tempos de criação dos meus pais. Portanto, e depois agarrei-me a isto. Nasceu mesmo aqui? Nascei mesmo e havia aqui. Com que idade é que começou a pastorear? 14 anos, 12 anos. Já andava aí pelos campos? 12 anos, já. Por estes campos? Por estes campos. Maravilhosos. Maravilhosos. Mas na altura? Mas não havia matos, não havia nada. Isto era tudo, tudo pelado, porque isto éramos mais de 50 pastores por aqui. Quando era pequeno. Quando era pequeno. Pois é. O que isto mudou em tão pouco tempo? Isto mudou em um pouco tempo. Neste momento, quantos pastores há emprendido? Só um pastor. Somos nós. E quantos animais tem? Cerca de 200. E agora tem cabras, ovelhas? Cabras e ovelhas. Sim. Já na sua infância também era assim? Era assim sempre. Nós fazemos cabras e ovelhas. Sim, sim, sim. Que é muito trabalho. Muito trabalho. Nós temos que fazer... Desde que o sol nasce até que o sol se põe, não é? É sempre, 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 sempre. E depois tudo o que vem daqui, não é? Que é todos os produtos que são bons. É o queijo, não é? É o queijo. Também vocês fazem, não é? Para a família. Só para a família. Para a família, para o amigo e tal. Era comermos bem. Porquê que nós não comemos bem? É verdade. Esta é uma tese minha. Com uma terra rica como esta. Produzir, produzir. Porquê que temos que ir à prateleira? Só três? É, pá. Mas está lá um burrego, pá. Oh, vai lá. É pronto. Faz lá um queijinho. Ah, um queijo. Tchau, tchau. Deus. Eu fico por aqui tomando conta das minhas boninhas. Tchau, tchau. Joana, que cenário incrível este. E temos aqui uma verdadeira representação do ciclo da lã. Do ciclo da lã. E estas senhoras estão a representar as várias fases. As várias etapas por onde a lã passa até que chegue, até que a possamos vestir. Ora, bom dia, minhas senhoras. Bom dia. Como estão? Ou boa tarde já. Como estão? Então o que é que se passa aqui? Então aqui, depois de termos tusquiado as ovelhas, que acontece mais ou menos em maio, porque depois vem o calor e elas não podem andar com a lã, a lã passa por um processo de lavagem. Ela tem que ser lavada com cinza. A cinza não deixa a lã escura? Não. Porque a cinza é usada porque as ovelhas ganham um tipo de gordura. Sim. Em que a cinza depois vai ajudar a tirar essa gordura. E ela não fica escura. Fica mais branca. Fica mais branca. Sim. E ela até é passada por cinco águas. Lavada a lã é posta a secar ao sol, em que vai-se tirando pequenos ciscos, pequenos a sujidade que ficou. Está seca a lã e temos aqui estas duas balanças. Estas duas senhoras que estão a escarpear a lã. Escarpear? Em muitas localidades a escarpeação da lã é feita com utensílios, mas nós aqui em Pendilha era feito à mão. À mão? À mão. Ah, pois porque ela vem assim. Isso mesmo. Escarpear no fundo é brila. É brila toda. Mas isto é uma trabalheira. Um bocadinho. Um bocadinho grande. Isto eram os vossos serões antigamente, não era? E íamos com os animais e levávamos uma cestinha e fazíamos por lá. Ou seja, enquanto estavam cuidados dos animais, estavam a escarpear. A escarpear ou a torcer ou a fiar, qualquer coisa. Quietas é que nunca estavam. Não, não. Nada. Não se deixava. Estas senhoras são as fiadeiras que têm a técnica toda nas mãos. Nas mãos. Muito difícil para não deixar cair o fuso. Pois, isso não é fácil. Não, não é. Nada fácil aprende. Depois de saber, não gostei. Fiava, torcia, fazia meia. E eram assim os serões? Eram assim os serões. Pensei. Até à meia-noite. Já à lareira, não é? À lareira, sim. À luz da candeira. À luz da candeira. Belos tempos também. Muito bom. Não é? Muito bom. Depois de torcida à lã, era posta em novelos. Aqui estão os novelos. E aqui estão estas duas senhoras a fazer a meia de lã que nós usávamos. Exatamente. Que era usada pelos nossos antepassados durante o inverno dos invernos rigorosos. Um dia venho cá só para mencionar a fazer umas meias de lã. Ok. Tivemos hoje no chão. Combinadas. Tchau, minhas senhoras. Ai, dona Tereza. Como está? Olá, tudo bem? Já aqui a fazer o queijinho? Pois, tem que ser todos os dias. Olha, eu já estou cansada. Ainda não parei aqui na sua terra. Já caminhou muito. Já caminhei muito e isto tem muito que ver. Ainda tem muito mais para caminhar do que se for ver as coisas. E olha, sabe uma coisa? Eu estive com o seu marido de manhã, estive a vê-lo, a pastorear as ovelhas, as cabras e ele disse-me que a sua esposa fazia queijo. Portanto, eu queria vir, quis vir aqui conhecer a dona Tereza, que já sei que este queijinho é muito famoso aqui, não é? Pois. Olha, então e este queijinho é de quê? Cabra ou ovelha? Cabra. Cabra, só cabra? Só cabra, só leite de cabra. Só leite de cabra. E isto é queijo o quê? Fresco? Fresco. O que está a fazer, não é? Depois, para ficar seco, tem que se deixar secar. E faz queijo todos os dias? Faço. Quando tenho leite, agora tenho, por acaso. E como é que era pendilha há umas décadas atrás? Quando a sua necessidade, como é que isto era? Olha, era assim, não era tão desenvolvido, não era mais pobre. Eu já tenho quase 70 anos. As pessoas viviam, tinham necessidades, não é mais? Havia mais necessidades que agora, não é? Porque agora há empregos. Primeiro não, não havia nada. A gente ia semear as terras, umas ovelhitas, umas cabras e assim se vivem. Pronto, está o queijo feito, olha. Está o queijo feito? É agora. E daqui a bocadinho eu acho que vou provar esse queijo. É agora põe-se aqui uma água assim para eu limpar. Exatamente. E se é preciso, é muita técnica para experimentar, não é? É, quando é de inverno, o que estou mais a fazer é que a massa está fria. É o arugio, está solto, está quente. É mais fácil. Uma antiga quinta onde viviam caseiros, transformada num restaurante como homenagem à gastronomia regional. Estamos na Quinta da Ponte. Eu não acredito a mesa que eu estou a ver. Pedro, isto tudo para nos receber? Sim, tem que ser. Claro, vamos receber aqui, como pessoas estão todas lá como vocês. Aqui, um fumeirozinho, aqui tradicional, daqui da aldeia, que usa para você que serve o porquinho. Sim. É um queijinho de cabra. Da mãe da terra. Da mãe da terra. Feito em pendilho. Feito em pendilho. Isto é incrível. Mais. Estamos aqui a trutinha do Rei Mau, que é das melhores trutas do país. Mas a truta não é má. Não, a truta é muito boa, que é das melhores trutas do país. Por quê? Porque o Rei Mau tem água muito gelada e as trutas, para o peixe, é da melhor que há. E é um dos pratos típicos de pendilho, é a truta? De peixe é isso? Sim, de peixe é a mesma truta, que eles usavam sempre a levar para as cegadas e pronto, quando as pessoas iam estudar, era a merenda que eles levavam sempre a eles. Porque havia com abundância. Sim, sim, que havia com abundância aqui no Rio. Exatamente. Depois a seguir, vamos aqui. Este aqui está bem estudado. Um cozidinho, um cozidinho à portuguesa. O meu problema é português, isto aqui chama-se um cozido à regidora. Cozido à regidora? É a primeira vez que eu ouço falar num cozido à regidora. Qual é a diferença? Porque o fundamento, isto são carnes que a gente mete na salgadeira, está vendo? Isto é que dá uma qualidade completamente diferente e as próprias carnes são fumadas de maneira diferente. Quando é que vocês abriram este restaurante? Este restaurante foi, abrimos em 2015, em 2015. Ok, já tem os aninhos. Aninhos. Já tem casa feita. Sim, as pessoas já estão um bocado habituadas aqui à nossa casa. Gostam da nossa gastronomia e vão... E a vossa gastronomia é esta, gastronomia típica ou também fazem aqui o... Fazemos outras coisas, também, também, muito javaliste faz, o cabrito assado no forro, é uma coisa que puxa aqui muito o cliente, que a pessoa que vem já é para isso mesmo que vem, entende? E acho que agora vamos, então, almoçar. Agora vamos ver a prazerista, ok? Vamos lá, tem mais nada. Ok, muito obrigado. A orca de pendilha. Vulgarmente conhecida também por Casa da Moura, é um dos mais notáveis monumentos do megalítico aqui do município de Vila Nova de Paiva. Este dolman retrata um passado muito longínquo e do qual já pouco resta. Olá, Jorge. Olá. Jorge, Sordeira, é o presidente da freguesia de pendilha, não é? E aqui, encontramos-nos neste sítio, porquê? Porque temos aqui seis milénios de história. Este é um passado do qual pendilha-lhe se orgulha muito. É verdade, estamos perante um monumento muito notável da nossa freguesia, não só pela idade, um monumento composto por novos esteios com uma cobertura granítica, que é a pedra fundamental da nossa freguesia. A nossa freguesia é baseada nesta pedra. As próprias habitações antigamente eram quase tudo, eram tudo o granito da nossa região. Mas não é só de história que vive pendilha. Não. Esta é uma freguesia que se tem sabido também adaptar bem nos tempos. Muito, muito. Ultimamente tem-se adaptado muito bem aos diversos problemas que existem na população, desemprego e outras situações. Estamos a falar de quantos habitantes moram aqui? Cerca de 500 habitantes. Vive-se aqui ainda da agricultura muito? Pelo menos as pessoas mais velhas? Sim, as pessoas mais velhas e também já os jovens. Os jovens também se dedicam muito à agricultura, uma agricultura mais avançada, uma agricultura como eu falei, a framboesa, o morango, o mirtilo, é a agricultura na mesma, só que pronto, uma agricultura já mais avançada. E vamos cativar-nos sempre os jovens para virem, para regressarem à nossa freguesia, que é disto que nós precisamos, precisamos de gente e temos tido muito sucesso nesse sentido, temos melhorado muito. O alojamento, o próprio alojamento local, também muita gente está a apostar no alojamento local, pessoas que estão a vir e a renovar as casas que estão degradadas e então estão a renová-las, isso para nós também é um orgulho muito grande. E bem no cino do povoado encontramos o Museu Rural de Pindilhe, que conta com um acervo do século XIX e do século XX. Vamos visitar e conhecer estas peças que hoje já são preciosas. Olá Cláudia! Este sorriso todo para nos receber. Tem de ser assim. É assim que se recebe em Pindilhe. E em Vila Nova de Paiva. E em Vila Nova de Paiva. Cláudia Ferreira é técnica de turismo do município de Vila Nova de Paiva. Cláudia, eu acho que o modo para esta conversa é uma frase que eu vi lá fora que achei deliciosa. As minhas raízes são tradição e é assim mesmo e é assim que faz sentido. Este museu é uma homenagem a essas tradições antigas, não é? É isso mesmo. Ou seja, temos peças com mais de 100 anos aqui em exposição que são divididas por três temáticas. A temática religiosa onde nós estamos agora, a temática das alfaias agrícolas e o que nós também costumamos designar das alfaias do dia a dia de uma casa. Aqui temos de tudo um pouco, mas podemos destacar desde as cruzes, que normalmente estas aqui eram cruzes que eram utilizadas nas campas, mas também poderiam ser as cruzes das designadas alminhas. E esta bem antiga de 1919. Depois podemos destacar também estes oratórios, porque estes oratórios são importantes. Até a época do Covid, da pandemia do Covid, estes oratórios passavam de casa em casa e aqui estão, para onde eles iam, as famílias para onde eles iam. Isto era um oratório? Exatamente, em que o Sr. Padre sentava-se aqui, a ombrinha, o cotovelo aqui do lado. E a pessoa deste lado. Exatamente, a pessoa ajoelhava-se aqui. Exatamente, esta bandeirola prestacional, neste caso das almas, era muito utilizada nos funerais. Vamos então para as alfaias agrícolas. Aqui na aldeia do Pendilho, nós costumamos destacar esta peça ao lado da Cátia. Muitas das pessoas... Ah, isto já é batota, Cátia. Já viram lá disto. Não tive tempo, conto-me tudo. Pendilho é a aldeia de... Qual é o produto? É o mel, o pão e o queijo. Mas então fala que acham que seria para guardar aqui desses três. O mel. Exatamente. E esta peça aqui nunca poderia estar sem esta aqui debaixo. Isto porque o mel ficava aqui no interior e aqui ficava a água. Ao ficar aqui a água, as formigas morriam afogadas. Ou seja, não é um trago. E já não entravam para o mel. A isto chamamos umas molhelhas. Molhelhas. E este é o julgo. Isto que é a primeira vez que ele se falar. Em molhelhas. É. Esta peça está agrafada deste lado. Porque antigamente não havia dinheiro. Pois, para estragávamos uma peça e comprávamos. Nós hoje em dia parte-se e vai para o lixo. É verdade. Mas as pessoas antigamente não. Elas, a maior parte delas, o que acontecia? Elas até comiam todas daqui. Começava o chefe da casa, o homem da casa. O garfinho começava a comer e depois é que chegava aos mais pequenos. Eram baionetas que ficaram cá das invasões francesas. Era colocada a espingarda aqui, dava ao mesmo tempo para disparar a bala, mas se houvesse uma questão de proximidade e agora vou só fazer de conta. Já era. Feria. Acabou. E havia outra coisa. Como isto é tipo triângulo, a forma disto é tipo triângulo, é ferida. Em triângulo era muito difícil de sarar. Por isso a pessoa que fosse ferida com uma baioneta dificilmente escapava. Exatamente. O Museu Rural de Pendilho não é só este espaço onde nós estamos agora, mas sim em toda a sua zona envolvente, onde nós temos a eira comunitária, onde temos o conjunto dos canastros, onde temos o forno comunitário, o tanque de lavar a roupa, o tanque onde bebiam os animais, neste caso as vacas, o próprio fontanário, o cruzeiro. Ou seja, tudo isto aqui que está à volta faz parte do Museu Rural de Pendilho. Não fosse o mel tão famoso em Pendilho, eu não metia nesta aventura. É que estamos aqui muito perto das colmeias e vamos falar com o Sr. Euclides. Olá, Sr. Euclides. Olá, Sr. Euclides. Olá, bom dia. Como está? Tudo bem, obrigada. A menina, está bem? Eu estou bem. Quer dizer, acha que eu estou segura aqui? Completamente. É que eu estou a ver as colmeias e são muitas. Ah, não fazem mal. Certeza? Aqui em baixo é seguro. Sr. Euclides, há quanto tempo é que é apicultor? Cerca de meios de idade. Há pouco tempo ainda. Depois tem algumas formações e depois é o bichinho e cada vez é mais. E ouvi dizer que quando se começa nesta arte já não se parece? Normalmente é. Porquê? Quando se tem 10 que querem ter 20, quando se tem 20 querem ter 30, dá para ver vê-las trabalhar. E há quanto tempo é que está a ver as abelhas trabalhar? Venho cá normalmente todas as semanas. Todas as semanas? Sim, quase todas as semanas, mais de verão. É agora na altura da época de que saem os enxames mais ainda, quase todos os dias aliás. Quantas colmeias já têm? Cerca de 30, à volta disso. Já tive mais, mas a asiática deu cabo não. Pois é, pois é. Mas quero continuar a crescer. Sim, sim. Mais alguns. E com tanto mel, e pelos vistos tão bom, porque o mel é muito bom aqui, não é? Que mel é que é este? O nosso mel tem vários tipos. Aqui predomina a urze, mas em modo geral de pendilho é multiflural. Vendem muito para fora também. Houve-se mais. Então tenho que produzir mais. E que o mel aqui de pendilho seja cada vez mais conhecido. Sim, e há de ser. Nós temos a feira anual, a feira do mel, que também nasceu há uns anos. Também nasceu assim um caso numa brincadeira, digamos assim. Uma brincadeira boa. E que tem contribuído também para divulgar o vosso produto. Sim, acho que sim. Nós na altura, quando começámos, quando a feira existiu, nós éramos dois ou três apicultores e agora já somos quase uma dúzia. E agora o momento doce do Aldeias com História em Pendilho. Vamos provar o mel, o favo de mel da Casa dos Mouros. Está muito bom. A Dona Celisa Coelho já está aqui a fazer uma capucha. Oh Dona Celisa. É talhar a capucha. A talhar a capucha. Está aqui no trabalho. Está. Não é? Agora corta-se. Então, mas com quem é que aprendeu esta arte? Com um senhor, que também era alfaiate. Isto é lã, pura lã. Pura lã da que esfiava. Pura lã de pendilho. É. Isto dá muito trabalho fazer uma capucha. É, um bocadinho. Um bocadinho. Quanto tempo demora? É hora e meia, duas horas. Ah, ok. E antigamente isto era o único agasalho para o inverno, não é? Para as chuvas e para o frio e para agarrar as crianças. Até diziam assim, quando era no verão, às vezes vinham umas trovoadas, umas chuvas boas e saraivadas e diziam, olha não trouxe a capucha ou toda uma ensapada. E eles diziam, olha até o São João levou a caputão, daí para a frente levou sempre. Tem que ensinar aos mais pequenos. Já tivemos aqui um ensinar a fazer e agora está pronta a coger. Música Esta é a verdadeira capucha de pendilho, feita aqui. Depois de talhada é toda trabalhada aqui cozida. E depois dá para uma pessoa se agasalhar. Assim. Ou assim, para pegar numa criança. E faço isto. Ou para uma chuvada que venha, uma trevoada. Aqueiba a chuva e aqueiba o frio. E andava sempre com a capucha no braço. Música Eu adoro pendilho. Quero ficar aqui até ao fim dos meus dias. Enquanto eu puder. Tchau. Visite pendilho. Isto é uma paisagem muito bonita. Tchau tchau. Tchau. O estresse lá debaixo das cidades é muito complicado. Aqui a par de alma, o ar purga, a gente respira. É comida, é tudo bom aqui. É tudo bom. Eu acho que aqui as pessoas são muito dadas aqui na aldeia. Eu não sei se você reparou na própria reportagem. As pessoas são muito dadas. Sim. Por isso que toda a gente vê pendilho e gosta muito de pendilho. Porque é uma aldeia... Acho que é. É gente pura. O que é pendilho é uma freguesia do município de Vila Nova de Paiva, do distrito de Viseu. Foi a sede do Conselho até 1834, na altura que passou a pertencer ao extinto Conselho de Fráguas. Entretanto, foi em 1895 que passamos a fazer parte do Conselho de Castro de Aire, até 1898, a altura em que passamos a fazer parte do Conselho de Vila Nova de Paiva. Pertencemos também à Diocese de Lamego. Vamos iniciar a nossa rota dos monumentos com este monumento que é o Padrão dos Centenários, que foi construído em 1940 para comemorar os 300 anos da libertação de Portugal. No nosso Conselho, todas as freguesias possuem este padrão, exceto a Queiriga, que não tem. Normalmente, eles assentam em dois ou três degraus quadrados. Possuem uma coluna com base cúbica numa coluna quadrangular e cilíndrica. Como remate, têm um cubo. Nesse cubo estão inseridos os brasões da localidade e as armas de Portugal. Em cima tem uma esfera amilar e termina com uma cruz de Cristo. Vamos continuar com a nossa visita à Igreja Matriz de Pendilho. É uma igreja possivelmente de construção românica. A nossa igreja original não era esta, não era construída neste local. Ela ficava situada nesta direção, mas aí a uns três quilómetros mais ou menos abaixo, que era no local que hoje é chamado de igreja. Foram trazidas muitas das pedras, porque já não se encontra lá nada do antigo edifício. As pedras foram trazidas para este local e foi erguida nova igreja. Ela não era deste tamanho, ela foi aumentada, foi sofrendo várias alterações ao longo dos tempos. Tem a particularidade de os sinos não terem essa função, mas antes cada sino estava virado para um determinado bairro, para as pessoas ouvirem em todos os bairros da aldeia. Esta igreja, como muitas da arquitetura românica, tem uma porta frontal virada a oeste. Agora vamos entrar e vamos conhecer um bocadinho melhor o interior. Como podem verificar, nota-se no teto da igreja o aumento que foi feito. Porque os caixotões são estes quadros, cada um tem um santo, e todos eles são originais. Aqui, na Capela Amor, não. Os originais estão por baixo daquelas pinturas que foram feitas. É uma igreja que tem bastante talha dourada. Também sofreu uma reconstrução e um melhoramento algo duvidoso. Vou-vos falar também aqui do Senhor da Boa Morte. O Senhor da Boa Morte foi um crucifixo que foi feito aqui em Pendilho. Foi um escultor de Pendilho que o fez e esteve escondido muito tempo num palheiro, até ser trazido para aqui para ser exposto em 1779. Depois temos também várias imagens que estão aqui expostas, foram trazidas da antiga igreja. Aqui temos a Nossa Senhora da Assunção, que é a nossa padroeira aqui da freguesia. Estas pinturas, nestas pedras, são pinturas originais da igreja. Foram trazidas já da igreja antiga e foram colocadas aqui de maneira a que ficassem preenchidas. Entretanto, as pessoas, como não têm grande cuidado, passam as mãos, encostam-se e vai se degradando e vai desaparecendo a pintura original. Aqui, na umbreira desta porta, temos aqui uma inscrição de quem mandou construir esta igreja em 1735. E depois vou-vos mostrar também as nossas cruzes que temos da freguesia. Temos uma cruz que é cruz florenciada, que é da Ordem da Vis, que é do século XIV ou XV. É uma cruz que a sua estrutura assemelha-se com a cruz latina, mas as suas extremidades são ornamentadas com formas parecidas com a flor de lixo. E esta cruz era muito usada na arte tumular e quando havia procissões ao cemitério, quando havia os funerais, usavam muito esta cruz. Vamos continuar então a nossa visita com o pelourinho. É um pelourinho penientista, de bloco prismático. Está assente em três degraus e tem uma fusta octogonal. Fusta com um terço inferior quadrado. Encastrando-se superiormente em forma de chanfra. São monumentos de referência às antigas administrações locais e o lugar onde eram condenados as pessoas que sofriam pequenos castigos. É um marco da nossa freguesia em como fomos sede de Conselho. Vou-vos mostrar agora o antigo lugar de uma capela do Espírito Santo que atualmente não existe lá nada. Existe simplesmente um cruzeiro que foi lá colocado por alguém já muito posteriormente. Antigamente existiu aqui a capela do Espírito Santo que não sabemos as datas, não sabemos quando ela foi destruída. Sabemos sim que as pedras que faziam parte desta capela foram aproveitadas para construir aquela casa que temos aqui em cima. Temos aqui várias pedras que nos indicam que são pedras que foram trazidas de uma casa, não quero dizer mais bem construída, mas se calhar com o maior cuidado que foi construída. Porque como vocês podem ver as pedras, muitas delas parecem que foram colocadas cá, como dizem aqui, à forquilhada. Mas depois temos outras pedras que notamos que são mais trabalhadas, que dá a ideia que serviram de altar para imagens na capela. Temos estas pedras que também são mais trabalhadas e que dá a ideia que já estiveram noutro local. Temos aqui também estas incisões que também dá a ideia que foi assente aqui ao traves ou aos barrotes da capela. Vamos ver a seguir uma capela, que é da Santa Isabel, que pertencia a uma aldeia muito longe da nossa. Por isso, não sei até que ponto esta do Espírito Santo também não pertenceria a uma quinta, a uma família mais avastada, que tivesse aqui esta capela. Então aqui temos a capela da Santa Isabel, que é uma capela datada do século XVII, data, segundo a inscrição que ela tem ali naquela pedra, de 1607. que pertenceu à Casa de Courinha, que fica no Conselho de Castro de Aire, Freguesia de Mões. E foi vendida à Junta de Freguesia de Pendilha, pelo preço de 30 mil reis, em 1877. Lá está, é uma capela que, pertencendo à aldeia de Courinha, leva-nos a crer que haveria aqui uma quinta ou uma herdade e seriam de famílias mais abastadas. Então agora vamos ver o interior da capela. É um interior muito simples, onde tem uma imagem da Santa Isabel, por isso o nome dela. Esta capela serviu muitos anos de casa mortuária. Como nós não tínhamos casa mortuária na Freguesia, era aqui que se velavam os mortos. Depois deixou de o ser e a capela sofreu uma remodelação. Todas as imagens que estão aqui, tanto a da Santa Isabel, como esta imagem que temos aqui no altar e o crucifixo, são todas em madeira. Vamos caminhar agora um bocadinho pela nossa zona mais antiga, por os nossos caminhos rurais, até lá em cima aos espigueiros, aos canastros. Vamos agora subir aqui à Rua Direita, que é a rua chamada Direita, mas é a rua mais torta da Freguesia. É uma rua muito característica, porque são ruelas mais estreitas, em que a calçada ainda é a calçada portuguesa, não é paralelos, e onde temos ainda as ramadas das uvas. Temos aqui à nossa frente o cruzeiro do Senhor dos Aflitos, que tem o nome, o Largo tem o nome do cruzeiro. Este cruzeiro servia para iniciar as procissões para a Senhora da Lapa, que antigamente eram feitas a pé. Também servia de passagem para Santiago de Compostela, tanto este cruzeiro como vários outros cruzeiros que temos na Freguesia. Temos também os fontanários, como passamos por vários que vocês viram, todos eles com água sempre a correr, porque nós somos uma freguesia muito rica em água. Muitos dos cruzeiros que temos são datados da altura em que pertenciamos ao Conselho de Castro de Aire. Este por acaso não, já é de Vila Nova de Paiva, mas muitos dos outros que temos ainda pertenciamos ao Conselho de Castro de Aire. Como podem ver à nossa frente, não vão encontrar em mais parte nenhuma do mundo uma imagem como nós temos aqui dos nossos canastros, que em algumas localidades são chamados de espigueiros. Ora então, temos aqui no meio dos nossos canastros, estas construções serviam para guardar o cereal, o milho, durante o inverno. São construções que estão elevadas do solo por causa da umidade, do ar e eram colocados nas zonas mais altas, que eram onde havia as eiras, onde se malhava o senteio e onde se escanavam as espigas e eram colocados nos lugares altos por causa do ar para circular. São construções feitas em madeira com ripas, onde tem várias frechas entre cada uma das ripas, que era para que pudesse entrar o ar e fosse secando o cereal que estava armazenado no seu interior. Agora vamos conhecer o nosso museu rural, mas em primeiro quero-vos dizer que onde estamos era, e continua a ser, mas agora já não é tão utilizada como antigamente, é uma eira onde era colocado o cereal a secar antes de ir para os canastros e onde eram feitas as malhadas antigamente. Estamos aqui dentro do Museu Rural de Pendilho. Do meu lado esquerdo temos aqui a arte sacra. São várias peças que foram trazidas da igreja, muitas delas foram dadas por pessoas particulares e algumas também foram guardadas pelo Grupo Cultural Católico Pendilhense, que depois foram cedidas para estar em exposição no Museu Rural. Do meu lado direito temos várias peças referentes à vida doméstica, desde louceiros, louças, berços de bebés, tudo o que seja referente à vida quotidiana está colocado aqui do meu lado direito. À frente estão várias peças agrícolas, desde utensílios que eram usados na prática da agricultura, assim como vestimenta que era usada pelas pessoas nesses trabalhos. Ora, saímos de Pendilha, do Museu Rural de Pendilha, e deslocamos-nos aproximadamente 2 km, e estamos aqui no local de São Romão para ver túmulos medievais. Aqui existia um povoado chamado São Romão, sabemos isto porque foi os nossos anos passados, através da tradição oral que foi passando, e foi aqui edificado um templo erigido a São Romão. São Romão era um santo cristão, que faleceu em 463 d.C., mas fez milagres em vida, e então o seu culto foi logo imediato após a morte. Aqui temos alguns túmulos, são 3 túmulos, ali embaixo temos outro e vamos visitar mais outro. São 5 túmulos encontrados até ao momento, aqui nesta zona, num espaço de 1 km. Foram encontrados alguns objetos que estão no Museu Arqueológico do Alto de Paiva, em Vila Nova de Paiva. Nos nossos anos passados, e estamos a falar até há poucos anos atrás, isto era tudo lavrado, um ano com milho, outro ano com cinteio. Encontravam objetos, só que levavam-nos para casa, não percebiam o valor histórico dos objetos que encontravam e levavam-nos. Estamos na 5ª Campa de São Romão, esta é até das mais perfeitas, é a mais profunda. A pessoa que aqui foi sepultada era mais cheia, mas é a mais perfeita que está em perfeitas condições. O Paidil tem estruturas tumulares megalíticas espalhadas por toda a freguesia. Vamos visitar aquelas que são mais de fácil acesso e vamos começar por esta que é a mais conhecida e que já faz parte dos livros de história há muitos anos. É o Dómano, a Orca de Pendilha ou a Casa dos Mouros, como é assim é denominada. Foi declarada interesse público em 2002 pelo IPAR e é o monumento mais bem preservado que nós temos aqui na população. A Orca de Pendilha tem uma lenda associada. Aqui em Pendilha, os nossos anos passados começaram a se chamar a Casa dos Mouros, porque tudo o que era inexplicável eles atribuíam aos Mouros, porque tinham uma força inexplicável. E então diziam que quem fez aqui este monumento foi uma Moura que trazia a laje de cima, a pedra coberta à cabeça, duas crianças ao qual presas por uma cinta e ainda vinha a Fialã sem mostrar fadiga, nenhum cansaço. É um monumento do período neolítico, foi identificado há 4 mil anos antes de Cristo. Foram encontrados aqui também alguns pólios, que em parte, uns estão no Museu Arqueológico de Milano de Paiva e outros foram levados pelos arqueólogos, que aqui fizeram as escavações em 1996. Estamos agora aqui na Orca do Pico do Vasco, mais num monumento do período final do Neolítico, que se cita há 7 mil anos antes de Cristo. Foi designado pelo Nacional Geográfico em 2014 como um dos mais fantásticos e singulares monumentos megalíticos do nosso país, por uma simples razão. Os trabalhos arqueológicos que foram feitos aqui mostraram uma coisa que não tinha sido vista no nosso país. Foram identificadas massas líticas com efeitos de vitrificação integradas nos túmulos e, sobretudo, em torno do domenio e do corredor de acesso. O que é que isto quer dizer? Este túmulo esteve ativo durante 200 a 300 anos e, quando eles o fecharam, fizeram uma fogueira durante muito tempo que atingiu os 1225 graus centígrados. E o calor provocado por essa fogueira fez com que as pedras colassem umas às outras. E o túmulo foi assim encerrado. Então, depois de virmos do Pico do Vasco, vimos aqui ao núcleo sepulical do Rapadouro. Existem aqui quatro monumentos megalíticos também, também com pequenos túmulos funerários, que estão aqui nestas imediações. Aqui nestes casos, nas escavações, não houve recolha de objetos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E agora vamos conhecer o famoso grupo de bombos de pendilho, que já levou pendilho a todo o território nacional. Eles que se criaram em 1995, mas enquanto associação só em 2018. Vamos lá ouvir os sons de pendilha. Música 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 Eu adoro pendilho. Quero ficar aqui até ao fim dos meus dias, enquanto eu puder. Música Visita em pendilho. Isto é uma paisagem muito bonita. Tchau, tchau. Tchau. Música O estresse lá debaixo da cidade é muito complicado. Aqui a paz de alma, o ar purga, a gente respira. É comida, é tudo bom aqui. É tudo bom. Música Música Tchau, voltem sempre, porque são sempre bem lindos. Música Obrigada, pendilho, pela hospitalidade e por tantas vivências novas. Obrigada por nos recordar como é o genuíno espírito comunitário de aldeia. E agora, aposto que já estão rendidos a pendilho e a esta paisagem inspiradora. Quanto a nós, prometemos regressar na próxima semana com mais aldeias com história. E continuamos à descoberta das freguesias de Vila Nova de Paiva. E deixo-me a sugestão. Partam à descoberta do nosso património rural. Música Obrigada, pendilho! Música